Se não é ele, esse nocaute do Rico foi impressiona! Mão menino! O que anda de jovem é mesmo para fazer isto tudo? Que a minha vontade era arrui das orelhas, meu Ali no sobrenome, que eu pus Richard a gente podia ter posto Doings Que é fazeres em americano Pode valeu abaixo Ricardo tu viesse aqui para estar a mudar de roupa explica-me à viesse aqui para estar a mudar de roupa guests musica porus treinar qualquer merda não? Estou obrigado a ir treinar, se quiseres ir para a luta sem treinar também podes ir. Olha para isto, o job que eu estou aqui, tenho que a parvalhona desta miúda, pá. Aí vamos vender uma data de tralha. Se eu fosse a eles, para a chave era a miúda. Vendia era a miúda. Há gajos que é preciso melhorarmos o nosso relacionamento. Queres-te fazer amor com algum deles? Viu que tal? Está feito! Mais uma casinha mesmo à vacância. Diz para um Caterines é catarãnse. Catarãnse 3, meu. Foda-se. Ai, é que a puta, velho. A gente está, estamos cheios, estamos cheios, estamos cheios, estamos cheios. Aqui é o que sou eu, aqui é o que sou eu. Aqui sou eu. Na, 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 na TM. Este gajo está aqui, eu perdi na TM. Eu tenho laser, eu tenho laser. Somos seis, vocês sabem contar, nós somos cinco. Cinco? Foda-se. 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 ágpest Oh, meu Deus! Você foi linda, este! skincare Vamos lá a vitória prefira Eu mato, Zé! Vai-te dar para a merda! És o foca de um saco de batatas, pá! Vai-te dar para a merda, pá! Que saco... Zé, quer ver esse saco de assoirados? Que tanga do caráceis, velho! Vai-te dar banal as asas para o caráceis! Sabe porquê? Porquê eu vou-te apanhar, Zé! Mas mentira do caráceis! Sabe porquê que esta bucaria aconteceu? Sabe porquê que isto aconteceu? O jogo está todo mamado, Zé! Porque eu às vezes penso uma pessoa que eu estou a dizer o nome de outra! Estava mortinho para me apanhar, Zé! Estavas mortinho para me apanhar, né, pota? Ah, o T-Nelsy! Contigo! Está tudo o quê? Acabais arranjamos uma reta, meu! Para mandar aqui esta parede abaixo! Temos aqui Pena Cava! Estou na hora de fechar! Mr. PC! Provavelmente nunca ouviste falar isto antes! Mas a casa... Parece um pouco dramática essa informação! Que informação dramática! Também acho que sim, meu! Tenho que trabalhar e estás a falar para os cutes, pá! Isto? Estás a ouvir? Neres portas ao homem! Como é que estás lá para dentro? Lamparainz, né? Ah, Ricardo! O que é que é Lamparainz? Pô, tenho que estar a dizer tudo! Também é complicado, né, Zé? Oh, shit! Ah, são eles! Não, não, não é a hora! Vai ser empolvado ou sim com este cara de maluco, né? Não sei! Zéis! Próximo episódio! Estamos lá! Bara! Hibitá que é esse like! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!